Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada Militar estão mobilizados para mais uma edição da viagem segura neste feriado de Tiradentes. A operação será realizada durante os quatro dias de feriado e se inicia nesta quinta-feira, 20 de abril. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, foram analisados no período de 2007 a 2016 uma média de seis vítimas fatais durante os dias de feriado de Tiradentes. No ano passado, foram contabilizados mais de 31 mortes em acidentes durante a operação. A análise identifica informações estratégicas que permitem o emprego mais eficaz dos efetivos de policiamento e fiscalização de trânsito, bem como ações educativas para a prevenção de acidentes.